A lagarta vai crescer aqui dentro até ficar apertado demais. Todo esse ciclo se chama metamorfose. Ela vai precisar romper esse casulo. Mas só assim ela vai virar uma borboleta linda e pronta pra voar. Vocês não vão crescer nunca. Na verdade, a gente cresceu, né? Quando uma coisa muda, a gente não precisa jogar fora. A gente pode, ó, transformar em outra coisa. Corre, ligados com a mão! Isso é crescer. A gente pode crescer sem deixar de ser criança. Qual o seu nome? Mônica. O meu é Tina. Se você fosse por um infante, fez bem melhor que eu. Por isso que a gente vai pro tumor da Mônica. Crescer é mó legal. Crescer é mó legal.